Fala galerinha do YouTube! E aí galerinha das criptomoedas, como estão vocês? Estão felizes? Olha só galera, estou feliz porque ontem tinha pegado uma quantidade de Dogecoins e hoje o Dogecoin está batendo quase 10% e isso para mim já é bom. Igual quando eu falo para vocês, gente, às vezes eu pago o almoço ali, pago uma janta ali com uma carteira à parte que eu tenho de fazer uns tradesinhos. E como o Shiba Inu hoje, o Dogecoin são criptomoedas que dá para você fazer isso quando elas batem lá no suporte, aí já meio que fica previsível. E essa alta do Bitcoin, que você vê que nessa hora ultrapassa os 17 mil dólares, nos trouxe essa possibilidade. Olha só gente, capitalização de mercado das criptomoedas nesse momento, 852 bilhões de dólares, 852 bilhões 768 bilhões, 3.48% de alta, Bitcoin sendo cotado a 17.270 dólares, com alta de 1.95 nas últimas 24 horas, Ethereum sendo cotado a 1.321 dólares com alta de 4.63% nas últimas 24 horas e BNB sendo cotado a 279 dólares com alta de 6.79%. Olha só gente, a retomada e recuperação do BNB é fantástica porque o BNB passou ali por uns períodos complicadíssimos, vocês viram que o BNB chegou a bater 227 dólares, 226 dólares e hoje você vê o BNB na casa de 279 dólares após todos esses rumores e situações que envolveram a Binance corretora de criptomoedas. Então é maravilhoso, porque eu torço sim para que a Binance se recupere e que tudo isso ali seja apenas uma especulação. Mas olha só gente, existe uma situação aqui que muitos não estão, digamos ali, acreditando, muitos não estão percebendo, tá? que é em relação a nossa querida Shiba Inu, e isso pode fazer você deixar de ganhar, né? Porque se você não investiu ainda, você perde. E o que que acontece? Especificamente, ela não é dentro do token Shiba, mas está acontecendo com o token BNB aí da ShibaSwap, isso mesmo que você está escutando. BNB hoje, gente, subiu aí para 1 dólar e 16 centavos com alta de 6.37%. Já pegamos uma alta legal daquele dia do vídeo, né? 2, 3 dias atrás ali, para esse dia de hoje. E olha só, isso aqui só tem a tendência realmente de aumentar conforme o mercado ali encontre o seu ponto ali e consiga retomar ali as suas tendências de alta que ainda não chegaram. Olha só, gente, para que vocês tenham ideia, o token BNB ali nos últimos 7 dias, vamos colocar aqui, ele saiu ali da casa de 0.87 centavos, tá? Você pega ele saindo ali da casa de 0.87 e hoje o token BNB bate ali 1 dólar e 16 centavos. Isso mesmo que vocês estão escutando, 1 dólar e 16 centavos. E essa alta aí que BNB pegou já é equivalente a 33%. Olha só, muitas pessoas não entendem, né? O motivo real, porque o BNB está tendo esse hype, porque que BNB está sendo tão falado. Muitos de vocês, assim como eu, começaram lá atrás com o Shiba Inu, com o Shib, conseguiram ter um bom lucro ali com o Shib, né? Mas com o passar do tempo foram criados ali, né? Outras criptomoedas, outros tokens, outros projetos dentro do universo Shiba Inu e chegou ali o BNB. O BNB, hoje, gente, pra que vocês entendam, é o seguinte, olha só, vou trazer a descrição e depois vou falar algo muito importante pra que vocês fiquem cientes. O BNB, além de ser um token RC20, também é parte fundamental do Shiba Swap, pois funciona como token de governança ali da descentralizada. Isso significa que os detentores de BNB podem opinar e propor alterações no protocolo Shiba Swap por meio da organização autônoma descentralizada Shiba Inu Dog Down. Então, olha só, resumindo, quanto mais tokens BNB você tiver, mais peso seu voto terá nas futuras decisões ali do Shiba Swap. Isso ali é um dos pontos que fazem com que as pessoas estejam acumulando ali o BNB, porque acreditam que a Shiba Inu ali, na Shiba Swap, vai crescer muito nos próximos tempos. Olha só, o token também é usado para recompensar provedores de liquidez no DEX ali e pode ser apostado. O token foi lançado em junho de 2021, com um fornecimento máximo de 230 milhões de tokens, e no momento em que isso aqui foi escrito, o BNB tinha uma oferta circulante de mais de 160 milhões e um valor de mercado diluído ali de mais 170 milhões de dólares. Além disso, uma parte de qualquer BNB recém-criado é distribuído ali para uma carteira do desenvolvedor para ajudar ali a financiar o desenvolvimento futuro da Shiba Swap. Então, é um ecossistema que está se tornando ali autossustentável. E sem contar, gente, que o que foi informado é que dentro ali da Shiba Inu, o BNB também será utilizado ali para pagamentos de taxas. E aí, o que você acha? Será que se o mercado voltar a Shiba Inu, fizer o que tem que ser feito ali, né? Assim que chegar a Shiba Inu e tudo estiver andando redondinho ali daqui a um tempo, será que esse token que hoje ali, né, esse cripto ativo, que tem 230 milhões de supply, não vai subir? Eu acredito que sim, galera. Minha crença, né? É uma crença minha, opinião minha é que vai subir. Pode não acontecer. Vocês têm que levar isso em consideração também. Estou trazendo vocês o que eu penso. Então, não leve isso ali como palavra final, tá? Faça os seus próprios estudos. Mas olha só, em 2 de 11 de 2021, o BNB chegou a bater 3 dólares e 23 centavos. Estamos falando de um token que está tomando, sim, ali, né, a cena, né? Ele está sendo muito mais falado do que o próprio Shiba Inu ali nas últimas semanas e vem trazendo muito mais valorização do que Shiba Inu nas últimas semanas. Porque desde quando ele fez ali o seu fundo de mercado ali nos últimos 3 meses, 63 centavos de dólar, ela já chegou a valores ali, ó. Vamos pegar ali, ó, 0.63. Olha só, ó, você pega aí 84%. Vamos pegar naquele dia que eu fiz o vídeo pra vocês, quando ela estava lá em 32 e eu falei, ó, galera, fica de olho que ela vai subir. 262% de alta. Então, venho falando desde lá de trás quando ela veio valorizando. É claro que quanto mais ela sobe, mais corre risco de correção. Mas acredito que com esse supply e com a possibilidade de crescimento ali do universo de Shiba Inu, BNB pode valorizar bastante. Então, fica de olho aí. É um criptoativo com supply baixo. É um dos maiores projetos do mercado ali, né, porque está relacionado ao token SHIB. No caso, BNB hoje tem aí a posição de número 124. Estou acreditando que BNB, sim, possa trazer ali uma graninha pro meu bolso, né, o dinheiro pro meu bolso. Se você, o que você acha? Coloca aí nos comentários se acredita em BNB da Shiba Swap. Gostou desse vídeo? Deixe seu like. Ainda não se inscreve no canal? Se inscreve no canal. Um forte abraço pra você e até o próximo vídeo.